Fala rapaziada, beleza? Seja bem vindo a mais um vídeo meu Gustavo Gamer e hoje vamos estar de novo tentando pegar essa skin Vocês sabem que eu tô com muita vontade de pegar ela e esse vídeo também atualizou nos troços aqui rapaz Mostrou esses skins ó e mostrou esse dinossauro aqui Então vamos ver aqui as novas coisas Temos essa nova pegada lendária É, porque eu sei que a gente tem alguma rara Não E também emotes eu acho que tem né Calma em todo destaque Tem esse Cadê tem? Deve ter outro Tem esse também Então deve ser animação Ó Nossa rapaziada Que maneiro essa animação É, ele jogando diamante e moeda Tá, vamos parar de enrolação Vamos começar a jogar Que hoje a gente pega essa skin Hoje não né, não sei porque Isso vai demorar muito rapaziada Essa skin Tá de todos os jeitos E a gente nunca vai pegar ela A gente nunca vai desistir de pegar ela Então vamos lá Então vamos lá Vamos acelerar o passo Então vamos lá Já tá começando a partida Blocdash lendário E lançou um cameleão Gente, na roleta grátis Muito maneiro que ele fica mudando de cor Eu gostei muito disso Gente, entrei com o DGP da Vi Ele é outro youtuber rapaziada Ele é um youtuber Ele também é um youtuber Ele também é um youtuber Gente, se lembram no outro vídeo Que eu caí com o Gustavo 7 Caraca, eu já tô caindo que youtubers Vamos lá Calma Toma Eu não ia dar socorro Sama aí pombo Aí não pombinho Ah não, uma internet A gente já vai começar já palhaçada Ah não Pô, a internet buga na hora Ah não Caraca Eu estou bugando em um lugar de nada Ele fica bugando só pra gente Eu queria que não tivesse internet Onde estou bugar isso Ia ser muito maneirinho Vamos lá rapaziada Não vamos jogar Blocdash Vamos jogar esse daqui Esse daqui da minha sorte pra mim Eu posso tomar esse agora Porque ele é mais fácil de passar Mas faça nada que no outro vídeo A bomba ficar vai me perseguindo toda hora Tá começando Tá começando Tá começando Olha a pessoa tá usando uma uísquinha Ai Toma aí também soco chefinho Não, 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 não Para, para Ah não Como assim Os dois me deram um soco Não Voltei Como assim Não Não Hoje não Ei Passei Rapaziada Eu voltei três vezes e não morri Esse FMS Chefin Ele quase me matou E Esse Hein Aquele que tava lá Jogando popozão Ele quase me matou Rapaziada Que sorte que eu não morri Vocês viram E nem rapaziada Ó deixa eu tá mostrando Aquele Esse daqui ó Hein Maguno Hein Maguno Sei lá Maguno Não, 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 não Calma Eu ia pegar pezinho Calma Vocês já morreram Três É A gente tá fazendo guerra A gente tá fazendo emote Meu Deus Sai Não, não, não É duas boas Meu Deus Passei Gente Agora vamos pra final Rapaziada Ficou intensa Ei Aquele cara Morreu Aquele que tinha soco Morreu Bora rapaziada Final Eu vou matar esse FMS Sefi Ele tem soco Não Não Calma, calma, calma Bomba Bomba Sai de perto da bomba Nossa Nossa Três pessoas já morreram Meu Deus Quatro Olha os caras Escapando daqui Sai daqui Me deixa Matei Mãe, eu ganhei Eu ganhei, rapaziada Gente, eu ganhei Caraca, rapaziada Eu ganhei Sei que a gente ganhou Ó Tá se aproximando Dezesseis Nossa Vamos tá jogando de novo essa partida Eu gostei muito desse mapa aqui Ele tá me dando muita sorte Vamos tentar chegar no dezenove Vamos tentar chegar no dezenove E a gente joga só bloco e deixe lembrar Oi Eu tô pulando pra frente Pulando pra frente Toma bombado Ai, ai, ai Quase que eu morro Calma lá Calma lá Olha gente Essa técnica aqui Isso aqui vai te dar mais sorte Ae, classifiquei Mini Minivol K- K, K K E a olio Vivi K K K S K K S K K S Deveve ter K K S Tá, vamos lá rapaziada Segunda partidinha Tomara que a gente ganhe de novo né E isso vai ser muita sorte Se a gente ganhar de novo Um boteco Matei boteco Mais um botequinho da Garon Tem muito boteco jogando Isso vai dar mais sorte pra mim Que eu mato eles Bota aqui Classe de K Vamos pra final rapaziada Carregando Foi Calma Vou matar esse boteco Vem botequinho Vem pra cima Boteco Vem pra cima Boteco Volta aqui Botequinho Toma soco Botequinho Não Não Abra Quem foi soar do boteco? Bom idiota Vem logo em mim Ai que roubado A gente não completou Tô que toque sete mil estrelas Vamos lá rapaziada Oxe Oxe Tá bugado mãe Eu tinha sem pedido de amizade Agora eu só tô com noventa e oito Gente Tá bugado Oxe Vamos convidando Vamos convidar aqueles que estão online Ó Já convidei um Vamos convidar esse daqui Que tem a nova skin Sem Sem Pronto Bora De novo De novo De novo Carrega logo Oxe Tô bugado Foi Ai eu tô Quero logo pegar essa skin Tô cansada Já de ficar Jogando 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 E não pegar ela Foi Calma Devia só até o Dezenove Ia ser mais fácil Mas não Até o Vinte Matei o cachorrinho Matei outro Cachorrinho Caralho Não 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 Mister 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 Eu te odeio Mister Biche Nunca mais ouve Seus vídeos Mister Biche Ai Ainda Não Por que Por que O mano faz isso Com a gente Seis dias Dezenove Horas E zero Minuto Outras Que mano Cruel Cruel De baixo Cruel Eu tô Perdendo Eu já Gastei Novecentos e Sessenta e Sete Gemas Eu gastei Mil gemas Quer dizer Por que Caraca Eu nunca vi Essa skin Bora Sai 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 Eu não vou Bater em Ninguém Pachorrinho Caramelo Tá correndo Atrás De mim Ai Não Ô gente Eu vou Matir Nesse Cara Sai Daqui Caveirinha Não 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 Parece que eu morro Todo Me afogando Nossa Calma Não 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 Errou Tchau Eu matei O cara Não Que ódio Rapaziada Eu quero Pegar Essa skin Logo Estou Boa É chato Não Ainda Falta Eu estou Gostando Gema Carrega E a mãe Carregou Toma Toma Vai 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 Carregou Ei Graças a Deus Toma Eu Fale Sei que eu Ia ir pra Tá Poxa É só Usa Botequinho Não Gente Eu tô Ficando Com Reiva Eu nunca Vou pegar Essa skin Olha Isso Que roubado Estobogás Não Estobogás Você vai Me pagar Cara Você me Paga 500 mil Gemas Eu tô Gastando Gema E você Não Dá Essa skin Foi Vem Vem Cima Vem Tô Tudo Tô Boba Bombadinho Não 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 Bate Não Me Bate Se Não Me Bate De Boa Tá De Boa Aqui É o último Mato Cabeirinha Eu vou Ficar Na Minha De Boa Se a bomba Não Pegar Em Mim Fazer Um Parco Aqui Não Não Eu odeio Estobogás Mãe Olha Isso Olha Isso Que Roubado Eu Nunca Vou Pegar Isso Na Vida Por Que Por Que Eu Tô Ficando Triste Ó Pra Não Devia Vem Uma Skin Nessa Caixinha Aqui Eu Queria Só Uma Comuna Não Me Dá Qual É Qual É Que Eu Quero Muito Ó Ó Vou Falar Qual Que Eu Quero Muito Rapaziada Ah Estou Gêmeos Bom Estobogás Faz Isso Comigo Não Cara Vamos Tirar Roleta A gente Se Acalmar Vamos Vamos Estou 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 Pegou Ai Que Coisa Feia Deixa Estou Tirando Aqui Feitado De Bom Rapaziada Cara A gente Só Pegou Uma Skin Ai Só Vem Ela Olha Olha Que Veio Só Vem Ela Agora Porque Quando A gente Tenta Pegar Ela Não Vem Bom Gente A gente Devia Pegar Esse Palha Assim Né Bom Caraca Tá doido Tudo De bom Nessa loja Aqui Tudo De bom Tudo De bom Nessa loja Rapaziada Deixa eu jogar De novo Block Dash Block Dash Nada Aqui É Que Esse Troço De Surfar Aqui Nesse Troço Será que Eu Cai Com Um Player De Novo Na Partida Não Que Trifteza Gente Desculpa Meu Cachorro Quando Deu Nada Começou A latir Calma Aí Ah Não Eu Não Fiz Steam Pro Player Que Demora Para Carregar Um Ano Depois Quatro Ah Foi Parou Quatro Mil Anos Depois Tá Bora Lá Ai Não 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 Eita Bombadeio Esse dragão Tem soco Olha Gente Meu parco Olha Meu parco Volta 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 Agora Não Um Como Um Como Como Cacifiquei Que sorte Caraca O lagarto Aquele Cara Já tem O lagarto E já Comprou O Tronço Lá Que droga Que isso O cara É milionário Eu vou Matar ele Só para Não ficar Mais com Inveja Cadê ele Ai Cadê ele Ah Você tá Aqui Você tem Soco Não 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 Ah Não Gente Nunca Vou pegar A skin Assim Nunca 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 Pelo menos Só pegou O nível 16 Cinco Gente Não Falta 17 18 19 20 Só faltam Quatro Coisas E a gente Não Pega Mãe Só faltam Quatro Coisas E a gente Não Pega Olha Isso Ai Mãe Por que Estou Bocais Isso é Muito Cruel Estou Bocais A gente Gasta Uma Gema Pra gente Tentar Pegar Essa skin Que quase Todo mundo Quer E você Não Dá Paga Pra gente Só Devia Ter Só O 19 Bora Ai Para Tem Soco Me Não Desculpa 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 Tchau Não 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 Me Bate Calma Ele Ele Tem Soco Ele Tem Soco Eu Sabia Que Ele Tem Soco E Jogou Uma Banana Aqui Eu Não Vou Pisar Classifiquei Alguém Jogou Uma Casca De Banana Pra A gente Cair E Eu Não Caí Meu Deus Tomara Que Eu Ganhei Logo Essa Skin Ai Toma Calma Calma Simbiga Toma Acertei E Eu Tô Correndo Muito Ninguém Me Pega Ninguém Me Pega Eu Sou Muito Rápido Toma Soquinho Todo Mundo Toma Rasteira Toma Rasteira Obelata Obelata Não Calma A Matei Não Que Sequenagem Não Calma Em Claro Fiquei Obrigado Deus Seguindo Seu 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 Deu Trinta Caraca É Eu Nunca Ia Pegar Mesmo Ai Que Eu Nunca Ia Pegar Ai Eu Te Odeio Caveira Bota Bota Nem De Cotinho Né Então Toma Não Ai Você Não Desculpa Você Que Eu Quero Toma Morre Ele Morreu Eu Nunca Vou Ganhar Essa Skin Ai Eu Te Odeio Estou Bogás Eu Quero Muito Ganhar Essa Skin Calma Aí Rapaziada Eu Botei Sem Que Não Trouxe Aqui Como Que Tira Oxi Oxi Calma Aí Calma Aí Calma Que Isso Como É Que Tira Isso Daqui Eu Botei Isso Daqui Rapaziada Calma Aí Calma Rapaziada Voltei Rapaziada Consegui Tirar Caraca Eu Sem Querer Tá Vamos Lá Vamos Vamos Lá Vamos Vamos Lá Vamos Vamos Lá Carrega Para Amor Deux Deux Que Demorra Que Demorra Que Demorra Foi Demora Demora É Atặcal Deux Dató meu deus ai classifiquei eu tô bom ver classificado só que todo mundo que morreu sonho vai com deus ai meu deus do cê toma soquinho toma soquinho meu deus não passei gente eu desisto não dá olha caraca isso é muito roubado gente esse foi o vídeo espero que você tenha gostado se gostou deixa o like se inscreve no canal que isso vai estar me ajudando muito e tchau